A ação e o vídeo ganharam notoriedade na rede social. No último sábado, um policial militar quebrou o vidro de um carro para resgatar uma cadela que estava trancada dentro do veículo. Segundo a PM, o animal estava no interior do carro há cerca de uma hora, visivelmente sofrendo devido ao calor intenso. O caso ocorreu na região 44, em Goiânia, e ganhou repercussão no país. Pelas redes sociais, a polícia militar se manifestou. Hoje estamos aqui no IML de Goiânia, com o sargento Paranaguá e a soldada Eugênia. O que aconteceu que vocês foram chamados? Nós estávamos em patrulhamento pela região da 44, quando uma cidadã abordou a equipe, dizendo que no interior de um veículo tinha um cachorrinho de estimação, por cerca de uma hora que ela já estava ali, e o cachorrinho salivando bastante, e bastante inquieto. Onde tentamos o contato da condutora do veículo, mas o celular dela estava desligado. Assim, passaram mais alguns minutos, cerca de meia hora, então eu e a soldada Eugênia decidimos quebrar o vidro para retirar o malzinho. Estava bastante inquieto, ofegante. Após o resgate, os policiais prestaram cuidados imediatos à cadelinha, fornecendo, inclusive, água. A proprietária do veículo, uma mulher de 39 anos, chegou ao local e foi detida em flagrante, conforme o artigo 32 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, pelo crime de maus tratos a animais. Passado mais cerca de 40 minutos, a proprietária do veículo do animal chegou. Segundo ela, ela desceu e foi fazer compras. Diz ela que iria demorar pouco, mas é esse pouco tempo onde acontece tragédia. E o veículo fechado, no sol quente, por volta de 11 da manhã. E agora, o que vai acontecer? Fazendo o exame de corpo de delito, tanto da condutora quanto do animal, que agora está analisando aí os maltratos ao animal. Mais que recentemente, a legislação foi alterada, que é a Lei 14.064 de 2020, em que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. Uma pena alta. E aí